Vamos saber como está a cadeia agropecuária no Rio Grande do Sul, mas antes quero te convidar a acompanhar nosso conteúdo na rede social. O Paracatu Rural está no Instagram, vai lá, arroba Paracatu Rural. Também no Facebook, no Telegram e ainda no WhatsApp. É só pesquisar Paracatu Rural. Notícias da Pecuária As chuvas forrenciais ocorridas no Rio Grande do Sul no final de abril e primeira quinzena de maio deste ano provocaram destruições afetando tanto áreas rurais quanto urbanas. Além disso, milhares de construções rurais, incluindo casas, galpões e silos, foram danificados, prejudicando gravemente a vida de mais de 19 famílias rurais que perderam parte da infraestrutura de produção e a sua moradia. As perdas na produção de grãos foram significativas, abrangendo mais de 48 mil produtores rurais, especialmente para as culturas de soja, milho e feijão. Em relação à produção leiteira, aproximadamente 10 milhões de litros de leite não foram coletados devido à destruição das estradas e das instalações. Além das perdas de produção, há perdas significativas de solo por erosão. Estima-se que 2,7 milhões de hectares em 405 municípios foram afetados, necessitando de recuperação da fertilidade e da camada superficial erodida. A previsão para o início da segunda semana do mês de junho no Rio Grande do Sul indica tempo estável e elevação nas temperaturas. Rafael Mendonça, direto da redação, conta sobre as situações das pastagens da pecuária leiteira e das plantações de milho e soja no Rio Grande do Sul. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, as pastagens estão encharcadas, tornando o pastoreio inviável e comprometendo a oferta de alimento para o gado. O consumo de silagem aumentou, como a única fonte do volumoso disponível para as vacas leiteiras. Muitas pastagens em germinação sofreram lixiviação e deverão ser replantadas se os produtores conseguirem sementes. O excesso de chuva nos últimos dias tornou ainda mais desafiador o manejo sanitário dos rebanhos leiteiros, principalmente relacionado ao controle de mastite, lesões em geral, laminite e problemas respiratórios. As recentes chuvas intensas e enchentes causaram danos significativos às pastagens em praticamente todo o estado, desde a dificuldade na semeadura e no desenvolvimento até a perda de culturas já implantadas. As condições climáticas adversas comprometeram a disponibilidade e a qualidade de pastagens para o gado. A colheita do milho silagem prosseguiu e foi encerrada nas regiões ao norte do estado. A área plantada está estimada em 348 mil hectares aproximadamente. A estimativa realizada pela Emater Gaúcha em novembro apontava produtividade de 35.518 quilos por hectare. Na nova avaliação, especialmente após os efeitos das chuvas, a produção está estimada em 32.368 quilos por hectare, representando redução de 8,9% em relação à projeção anterior. Houve um avanço da colheita, especialmente em pequenas produções, onde a operação manual foi mais viável. Nas áreas com colheita mecanizada, o processo ocorreu à medida que os grãos alcançaram níveis adequados de umidade. Em termos de produção, a área estimada em novembro de 2023 pela Emater abrangia 812 mil hectares aproximadamente, com uma produtividade de 6.401 quilos por hectare. Após as chuvas e as enchentes, estima-se que a área afetada totalize 113.700 hectares, reduzindo em perdas de 354.189 toneladas. A ocorrência de períodos secos e ensolarados, ainda que breves, favoreceu o progresso da colheita das lavouras de soja, cujos grãos apresentavam condições físicas e sanitárias relativamente melhores, apesar do longo período de maturação a campo. Destaca-se que o fenômeno deverá repercutir na redução da safra estadual. A estimativa realizada em novembro pela Emater indicava uma produtividade de 3.329 quilos por hectare. A área afetada pelo evento climático, estimada em 1.490.505 hectares, e as perdas de produção são de 2.714.000 toneladas aproximadamente. A nova estimativa de produtividade deve ser reduzida para 2.923 quilos por hectare. Durante o Fórum Futuro do Agro, no último dia 5 de junho, que ocorreu em São Paulo, o economista-chefe da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, afirmou que a tragédia, que com a tragédia, o Estado e o setor privado terão que replanejar cidades e locais de produção. Segundo ele, produtores que vivem perto de locais ainda sujeitos a desabamentos terão que se mudar porque a produção agrícola em algumas dessas áreas ficou inviável. De acordo com o levantamento que a Associação Rio Grande de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural fez, as enchentes afetaram mais de 200 mil produtores rurais. Com a destruição, muitos produtores começaram a deixar as atividades. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. De acordo com Márcio Madalena, secretário-adjunto de Agricultura do Rio Grande do Sul, a região do Vale do Taquari, uma importante bacia leiteira, é uma das mais afetadas. A Secretaria de Agricultura, a Associação de Criadores de Gado Holandês e a EMATER trabalham para garantir uma entrega mínima de feno para o gado leiteiro. Márcio Madalena afirma que na pecuária leiteira, alguns produtores já migraram para outras regiões e até começaram a mudar de atividade agropecuária após as perdas com as chuvas. Já observamos, infelizmente, uma grande migração de pessoas também para outros estados, afirmou ele. O Uruguai 21, em seu último relatório sobre comércio exterior, considerou o impacto das inundações no Rio Grande do Sul sobre o comércio do Uruguai com o Brasil como um tópico especial para análise, concluindo que ainda não há impacto sobre os números, mas haverá. O Brasil é um parceiro comercial muito importante para o Uruguai. No ano passado, foi o segundo destino das exportações de mercadorias, recebendo quase 20% do total. O Rio Grande do Sul é o principal estado de destino das exportações para o Brasil, seguido por Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Também é importante considerar o modo de comércio com essa região. Quase todas as exportações uruguaias para o estado, que faz fronteira com o Brasil e o Uruguai, entram por via terrestre, assim como 94% das vendas para o estado de Santa Catarina e 54% para São Paulo. No caso das importações, 82% das importações do estado de São Paulo entraram por via terrestre, enquanto 98% e 62% das importações do Rio Grande do Sul e do Paraná, respectivamente, utilizaram o mesmo meio de transporte. Nesse sentido, é necessário considerar o impacto que essa situação econômica terá, bem como os efeitos dos atrasos na reconstrução de toda a infraestrutura e seus efeitos no transporte para distribuição de mercadorias compradas entre os dois países. Em suma, as fortes enchentes no sul do Brasil causaram estragos na matriz produtiva e na infraestrutura pública e privada do Rio Grande do Sul. Seus efeitos ainda não se refletiram nos números de exportações e de importação do estado. As informações são do portal Milk Point. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural